Salve rapaziada, tranquilidade aqui quem fala com vocês é o Anderson Santos, hoje pessoal estou aqui para falar a respeito do Android Oreo 8.1 para o Moto G5S Plus que acabou de sair nesta quarta-feira né pessoal, dia 19 do 9 do 2018, tá certo? Então antes de tudo quero mandar um salve pessoal para o cara aqui chamado Rander Jr. tá? Ele que mandou os prints para mim lá no meu privado WhatsApp e também a galera mandou lá no grupo lá que é o grupo do canal, que é o grupo 1 e o grupo 2, se você não faz parte do grupo o link sempre fica na descrição do vídeo tá pessoal? É só vocês acessarem e sejam bem-vindos lá no grupo tá? Então pessoal, então a atualização chegou aqui ó, confira alguns dos destaques dessa atualização, nova versão é a OPS 28.65-36, atualização de segurança de Android até dia 1 de agosto de 2018 e melhorias na estabilidade tá pessoal? Para mais informações sobre a atualização clique aqui, tá certo? Então ele mandou diversos prints que eu estou mostrando para vocês aí, que a galera mandou lá tá pessoal? E tá aqui ó pessoal ó, é a atualização sendo baixada tá? E ela tá precisando aqui cerca de 1GB e pouco tá pessoal? Então essa aqui foi uma informação bem rápida também que eu trouxe para vocês, se você tem um G5S Plus já pode ir lá em sobre o telefone né? E verificar a atualização pessoal, que vai ter já a atualização para você poder estar fazendo o download aí do Android Oreo tá? Lembrando que se você tiver root não vai estar aparecendo a atualização tá pessoal? E lembrando que faz essa atualização com o bootload bloqueado tá pessoal? Para não dar nenhum tipo de problema no seu dispositivo Android. Deixa seu like, se inscreva no canal e mais uma vez quero agradecer ao Randy Jr. por ter mandado esse print para a gente tá? Para ele estar gravando aqui no canal. Então é assim pessoal, um forte abraço, valeu!